Oi, oi pessoal! Bem-vindos ao canal Ateliê Mundo Barbie. Hoje iremos fazer um vestido tal mãe, tal filha para nossas bonecas. Primeiro pegue a boneca e faça os moldes. Depois que fizer o contorno, deixe um espaço de mais ou menos um centímetro para na hora que colar ou costurar, o vestido não fique apertado. Passe tudo para um tecido da sua escolha e cole toda essa parte aqui. Agora vamos fazer as mangas usando a própria boneca. Antes de cortar, dobre o papel, assim. E passe para o tecido. Agora vamos colar tudo. Veja o sol. Música 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 Olha só como ficou, parecendo que foi costurado. Caso você queira usar o vestido de outra forma, faça uma tira e cole toda a lateral dela. Música Depois cole as duas pontas. Música 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 Olha só, eu também fiz o da filha. Ela está usando o mesmo look da mãe. Se não quiser a parte de baixo mais justa, é só tirar. Música Música Olha pessoal, tem vídeo ensinando como fazer estas bolsas aqui. Música Música Espero que tenham gostado. Beijos pink para todos. Bye! Música 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 Música